Já é madrugada e o sono não chega Bem-vindo na cama pra lá e pra cá Como um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Deito e me levanto, me levanto e deito As noites pra mim é um martírio pro puro Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Espinho na Cama do Trio Parada Dura É uma música fácil de tocar, uma valsa e bem tranquila, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, então vamos à videoaula aqui, né? Ela é feita um tom de lá maior Aqui é uma valsa, o tempo dela é 170 Esse aqui é o teclado 650 da Yamaha sampleado Então vamos lá, começando aqui A Cama do Trio Parada Dura 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 A Cama do Trio Parada Dura 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 A Cama do Trio Parada Dura 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 Depois repete A Cama do Trio Parada Dura 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 A Cama do Trio Parada Dura 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 D Esse treinadorzinho aqui Então é Muito fácil de tocar Só seguir passo a passo aqui Dá pra pegar legal A mão esquerda você já viu no início Como é que a gente faz O Lá e o Mi são duas notas Então pode voltar o vídeo lá e assistir a mão esquerda Que é bem fácil Lembrando que se você precisar de ritmos Para teclado, sample para teclado Até mesmo os teclados Se você precisar comprar teclado a gente tem disponível para venda Pode entrar em contato com a gente No WhatsApp que sempre está na descrição do vídeo E você pode adquirir o seu instrumento com a gente Já programadinho, tudo configurado Então essa é a videoaula de hoje